O endereço aí é na Inês Garcia O chamado é para fazer uma visita tranquilizadora A polícia vai até a vítima de um assalto para repassar orientações Vou estar te adicionando no grupo do WhatsApp, que é da rede de comerciantes protegidos Qualquer coisa que você precisar, você pode entrar em contato direto Na medida da possibilidade, a gente desloca e vem te atender Além disso, outra situação que você pode fazer também é a denúncia 181 e 190 É anônimo, não há necessidade de identificar É importante a questão da denúncia Perceber as pessoas estranhas ao seu comércio, odiando o comércio Faça uma ligação que a gente vai estar alocando a viatura direto para cá Para vir fazer o atendimento e a averiguação A gerente desse restaurante conta que a insegurança no bairro Benfica, em Juiz de Fora Tem atormentado principalmente os comerciantes da região Não pode sair, não tem a liberdade de sair, de trabalhar A gente estava em ambiente de trabalho Sofre isso e fica complicado, a gente fica com medo de trabalhar A gente precisa de mais segurança no bairro A gente precisa de bastante segurança no bairro A gente anda bem preocupado com a situação O bairro é bastante populoso e só no início deste ano já foram contabilizados assaltos Principalmente no comércio O capitão responsável pela região conta que uma rede foi criada Para tentar minimizar os atos criminosos em Benfica Com a ajuda da tecnologia, a polícia pode agir mais rápido É uma tecnologia de custo zero Várias pessoas se mobilizam e ali a gente troca informações Até para que a polícia militar atue de forma preventiva Se tem, por exemplo, dois, três suspeitos em frente à sua loja É mais fácil ali trocar informação Que uma viatura preventiva que está de serviço no momento Vai fazer essa abordagem policial Ações simples, porém eficazes no combate à violência A contenção dessa criminalidade E na prevenção da incidência criminal violenta O administrador dessa academia informa que o estabelecimento nunca foi assaltado Mesmo assim, medidas preventivas são tomadas para preservar a segurança do local A academia tem alarme de presença, alarme de sensor na frente dela Câmera espalhada em todo o setor E alarme de presença dentro da academia também É... o que você falou, não dá para contar com a sorte É sempre... é... se prevenir, né? O posto policial de Benfica está passando por reformas E é um dos únicos em funcionamento em Juiz de Fora O bairro Benfica, né? Hoje é o maior bairro de Juiz de Fora Tem cerca de 22 mil habitantes Um comércio expressivo que funciona quase 24 horas por dia Então justifica ter um posto de polícia em funcionamento E aqui não somente é um posto de polícia Aqui funciona um único programa do Brasil Que é o programa Ambiente de Paz Que ele não só visa atender ocorrência ou fazer registro de ocorrência Ele visa fomentar essa participação da comunidade A estar fazendo projetos sociais, né? Esse comerciante nunca foi assaltado E acredita que a paz no bairro pode prevalecer Desde que seja feito um trabalho social na área Eu acho que a população não tem que ter medo Não tem que se amedrontar disso não Eu acho que tem que ser um trabalho feito em parceria com a polícia militar Os comerciantes, a população, trabalhar junto Para que a gente possa deixar o bairro Benfica um bairro de paz Um bairro muito bom, é um comércio muito forte E a gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso comércio aqui